Parece que a fita é de corda Agora é só uma corda, não é não? A doi! Bonito! Oh, caramba! Caramba! Sou perto, hein? Até que fui bater alguma coisa Bateu de novo, será que é uma traíra, velho? Entrou! Acho que é traíra mesmo Pegou! Que pegada bonita, velho! Agora tu entrou! Não vou deixar de brigar não, galera, porque aqui é só em rosco! Tem outro lá! O visual, meu filho, é bom demais! Primeirinha, rapaz, não é nem grande! Primeiro que eu consegui fisgar! Olha o tamanho! Se eu consigo pegar outro lá, galera! Vai pra longe, vai pra longe! Olha lá! Pegou! Tem mais! Caramba! Tem mais! Caramba! Ó! Já é maior! Ó! O bochete está enganchado ali na boca ali, ó! Vou ficar observando aqui, ó! Tem mais lá! Não espanta! Deus irmão! Vai pro outro canto, vai! A situação ali, galera, ó! Pode jogar em cima, ó! É pra jogar em cima, irmão! E fazer barulho, ó! Tem mais lá pra frente! Ah! Eu vou apanhar você, meu filho! Tem nem perigo! Eita! 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 Pegou! Ah! Soltou! Pegou! O cara do meio é assim, galera! Soltando, outro pegando! Agora ele não pode vir onde eu tô! E siga por aí! Ah! Ele não pode vir onde eu tô! Se ele vir onde eu tô, aí os outros acompanham e me veem! Vamos embora! Vai! Ó! Mais um, ó! Tem um padrãozinho! Esse, galera, ó! Tem uma ferida na boca, ó! Ó! Tão vendo, ó! Algum tipo de doença, ó! Cheio de caroço! Parece uma... Esponja! Esse tipo de esponja! Mas tá se alimentando, né? Tô jogando ele mais longe, pessoal! Pra inibir ele voltar de novo pro carduno, certo? E a galera pensa que... A gente tá judiando do peixe, mas não é não! É só arrastar isso que é por cima, pessoal! Não precisa nem... Trabalhar, né! É só arrastar por cima, ó! Olha, ó! Tô dizendo, ó! Tô dizendo, ó! Tô dizendo, ó! Agora... Agora isso aí já trabalha! Tô dizendo! É mais pequeno e tá dentro da estrutura! Vou botar um pouquinho de frição aqui! Tô dizendo! Maior até agora, ó! A pescaria tá horrível, pessoal! Tá horrível! Um ponto salvar a pescaria! É um ponto! A gente só precisa disso! Um ponto bom salvar a pescaria! E aqui, no caso, é nem um ponto! É um peixe que tava aqui, né! A sorte que eu dei! Ó! Maiorzinho do dia! Slow Shed, pessoal! É isso! Quinta pra pegar a peixe! É meio o último! Vai pra lá! O ferracara aqui voltou! Acho que ele ia voltar pra lá! Não! Detendo! 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 Não! Não! Isso aí é menor! Eles estão assim, pessoal É alguma coisa, ou é piabinha Camarão, alguma coisa Eles estão de casa, mas assim, no lugar Sabe, porque alguma coisa eles acharam Agora entrou É uma carra, rapaz Não pode frouxar, não Frouxar É certeza de soltar Eu acho que ele já Saiu Foi esperto esse, hein Agora o porém Quando perde assim Dificilmente eles ficam Dificilmente Bora tentar Entrou Estão por aí ainda Olha lá de novo Tanto sisteminha Tá aí por cima da água É pra chamar a atenção dele, galera Aí pessoal Pescaria de barra não é brincadeira não Ela vem lá de trás Depois daquele Paleteiro seco ali Estou só andando aqui Sem pescar Porque não tem condição Então assim, se o cara não Meter os peitos na água Não pega nada A galera fica Brincando que eu pego peixe Em qualquer canto Mas Enfrento muito Situação assim Pra poder chegar em algum ponto Vai cá Tá aí Não é? Não é? Porra se não é? Ah Vou botar um escampo Um pouco mais barulhento aqui E me parece que aqui Deve ter só traído Aquele tipo de ponta Mas não posso errar o arremesso Porque O garapé dela é o tamanho do âncora Não sei se que eu me lembro A nova chiquinha Zoadenta demais O ideal pra ela é o avalinho Mais rápido Que eu disse Não sei se que eu me lembro Tinha visto ele comendo aqui no acervo, com medo, caraca, ele tinha visto esse não, a gente viu que saiu aí, caraca, foi um susto. Vacila, três, só tinha visto um. Tem mais por aqui, acaba chegando ali algum espaço. Tinha. 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 Tinha, mãe. Tinha. 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 Como eu disse? Sancado! Chatear na tua boca que vai soltar! Vou estar de lado, ó! Casal! Entrou a fêmea, parece! Faz a hora que eu estava ali, eu tinha passado daqui, não tinha jogado. Aí eu jogando mais ali embaixo, no ponto mais fundo e escutando só as porrada deles. Peguei a fêmea! Faz a hora que ele estava batendo aqui. Olha lá! Olha lá! Não vamos lá! Olha lá! Ó! Peguei! Peguei! Ah não! Mas é que ele... Deixa os presos ali... Olha lá! Não tá! Não tá ainda, galera! Eles estão bem aqui, ó! Ai meu Deus! Olha isso, pessoal! E olha isso que enganchado, ó! Galera, eles estão aqui na minha frente, ó! Tô vendo ali, velho! A minha frente ainda tá aqui, velho! O que eles estão passando? Galera, olha ali, ó! As costas do peixe ali pro lado de fora, velho! As costas do peixe ali pro lado de fora, velho! Que top! A barba tá na minha frente ali, ó! Saiu, por sorte! Caramba! Grande, velho! Meu Deus! Meu Deus! Soltou na minha mão! Chocante! Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! A big, big hippies! O outro soltou, galera, o outro era maior Tem outro ali, ó Tudo grande Aí soltou na minha mão também Só na minha mão Aí soltou na mão Olha que lindo Olha, ele tem um beiral, poxa, aqui no olho dele, ó O outro era maiorzinho que esse outro, né? Mas era Passei três horas com o bicho embaixo Então vai Troca ali na direção do outro, ó Coloquei agora Pra onde? Pra frente Vai ficar longe Eu vi esse bater lá na frente Lá, né? Pegou Ei, caramba Pensei de tudo se embora, macho Cara, só grande Três peixes grandes Três peixes grandes aqui, ó Quase um seco Ó Olha que lindo Pescaria, hein? Dois pontos na pescaria me fizeram Toda a diferença, velho Tá doido Muito imprevisível Pescaria Aí lá vai Olha aí A isquinha Ó Um aí embaixo, ó Olha lá, ó Pegou 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 Ah, soltou Pegou Pegou Agora pegou Rasinho, ó Corta a água, chega Uhum Ele tava lá embaixo, velho Ó Esse aqui é diferente Então, ó Menorzinho Porém Amarelo Ó Esse aqui é bem menor Mas é mais cheio de cor O que vocês estão fazendo por aqui? Afinal de contas, hein Calma que eu vou te soltar Eita Me pegou Com alicate aqui Me pegou de outro lugar aqui diferente, galera Agora eu tenho que soltar Do outro Só tava nunca esse aqui, viu Ah, pronto Vai lá Vai lá Eita Eita Vem se Me pegou Eita Eita É Eita 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 Entrou, fila da mãe Vai ficar te namorando aí Seu sem vergonha Realmente pessoal, o peixe que está vindo é comer aqui Olha isso, é bem pequeno Olha o tamanho desse Deve ter muita comida aqui para eles Acho que eu já estou começando Ententei como é que está funcionando aqui esses pontos Olha lá, entrou Agora não, não segurei não galera Soltou Soltou, acho que foi até melhor assim Foi até melhor assim Caraca, que tumorinha bonito Bateu Bateu de novo Boa rapaziada Chegando ao final de mais um vídeo Hoje, pescaria não foi fácil Tive sorte de encontrar dois pontos bons Porque estava ruim Muito ruim Parte da manhã estava muito desanimado Esse ponto foi meio que de última hora Eu ia para outro ponto Acabei que, como fazia muito tempo que eu não vinha para cá Resolvi testar E graças a Deus deu bom, né? Mas, no início da manhã eu pensei que eu ia sair com o dedo atolado, viu? A isca da pescaria sem dúvida nenhuma Slow Shed, né? Segurando aqui a carretilha Tá tudo Slow Shed Era o que dava para usar Dava para usar o M-Action também Mas, ele perde mais fisgado que o Slow Shed E o vento também hoje Não está para brincadeira não Agora, meio dia Está querendo acalmar Mas, volta e meia volta de novo o vento Daqui até o final do ano é isso Vento nos peitos É o único parceiro de pescaria que vocês vão encontrar Aqui na minha região até o final do ano é vento, viu? Vocês encontrem É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Consegui ainda Gravar algumas ações As capturas foram poucas Em relação à quantidade de peixe que bateu Mas Foi bom Melhor do que nada, né? Deu para gravar um vídeo, está bom demais Bora lá O sol está quente, meu Quente Falou, pessoal Até a próxima Tchau